Música Bem vindos ao Mobile Legends Cinco segundos até o inimigo chegar ao campo de batalha Acabe com eles, as tropas estão a caminho Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Você eliminou um inimigo Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu A Turtle ressurgirá em breve Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Torre inimiga destruída Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Hora de brilhar Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Um aliado foi eliminado Hora de brilhar Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Você eliminou um inimigo Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Nós podemos fazer isso Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre Um aliado foi eliminado Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Hora de brilhar Hora de brilhar Nós podemos fazer isso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Você destruiu uma torre Você destruiu uma torre Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Nós podemos fazer isso Nossa torre está sendo atacada Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Hora de brilhar Mega kill Double kill Nossa torre está sendo atacada Nós podemos fazer isso Sanguinário Monstruoso Monstruoso Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nossa torre está sendo atacada Nossa torre foi destruída Nós podemos fazer isso Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre Divino Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Hora de brilhar Monstruoso Nossa torre é destruída Nossa torre está sendo atacada Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Nossa torre está sendo atacada Nossa torre está sendo atacada Nossa torre está sendo atacada Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Seu time destruiu uma torre Nós podemos fazer isso Nossa torre foi destruída Você eliminou o inimigo Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre Liquidado Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Sanguinário Nós podemos fazer isso Continua assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Você destruiu uma torre Um aliado foi eliminado Hora de brilhar Mega kill Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Double kill Um inimigo foi eliminado Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu Um aliado foi eliminado Monstruoso 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 Double kill Double kill Wiped out Nós podemos fazer isso O que você seja tão brilhante quanto eu É que você é de um almoço Que você seja tão brilhante quanto eu Tchau, tchau.